Vim Em duas grandes concentra Não perca, tá acabando o saldão A metade do preço Produtos em 17 vezes Notebook positivo com processador Intel de 1499 Vista, câmera digital Kodak com 10.2 megapixels de 390 R$ 69,00 a vista Saldão Casas Bahia, corre que tá acabando A música e a liberdade sempre estiveram juntos Sonora é música grátis na internet Mas Essa estrutura que você está vendo é um labirinto Quem será que vai vencer, hein? Vamos saber já já Porque essa A equipe amarela Mas o Cassio também achou um beijo sem sair É o medalhão da cor certa, não a Confiram as cores dos medalhões Matheus Um minuto mais barato do que um minuto pré-pago Porque é uma grande Tu canta como uma mini adulta Isso é divertido Droga Qual era o trabalho? Não pode ser mesmo Vigário morto com mordida no pescoço Os três aprovados da noite voltaram Dos dessa noite E meu voto é verde Gasolina Petrobras O som Cumprir sua tarefa até o fim Ou vai morrer Tarde Quando entrei gostei Me abaixo Avis Fresh tem apoio para os pés Ele foi tão covarde que bateu e correu Não esperou Abre é bom mordida Melhor que pague sua pône Geralmente é feita com base em informações Da empresa Mas quando o investidor simplesmente Eles foram perseguidos por ocupantes desta Brasília Seira São e preservação do mar De onde vem São Paulo como tentativa de ação Colombianas Pelas forças dos Estados Unidos Os debates foram difíceis O eixo central das discussões dos chefes Isso do ano Demorando um tempo muito grande Isso fica registrado Porque eles Eu os incentivo Para que eles possam ter links mais baratos Ver Por intermédio da LOA Você consegue Um milhão de reais Por causa dessa facilidade Esperando em vários endereços E Deus não afastará de ti O que é que ele Adipou através do 0800 Não há mais razão para a solidão Não há 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 razão para a solidão Motos... A sua... Cerveja... As mulheres... Ser chamadas de... Colocam a sua... Não há razão para a solidão Não há razão para a solidão Não há razão para a solidão Não há razão para a solidão